Toda minha tropa de Lacoste Tô de Ralph Lauren, tu goste ou não goste Tô de Ralph Lauren na pista, lupa na cora Colocando nota, as caras na minha mala Vou fazer chover dinheiro na minha sala Quem quiser me dar, vou botar por escola Toda minha tropa de Lacoste Tô de Ralph Lauren, tu goste ou não goste Bota na mesa com bote de vulcanas pra não degustar Jogando essa bunda safada e gostosa Ela tá pedindo uma dose do de par Lá nas antigas não me deram nada E a gente coloca a tropa pra torrar cifrão Quando eles dizem que é pelo dinheiro Bota a fé que ela não quer teu coração A gente contando nota com os cria Brilha, brilha, só ter fé que brilha Vou usar Lacoste todo dia Triste pra quem desacreditou da família Toda minha tropa de Lacoste Tô de Ralph Lauren, tu goste ou não goste Eu tô de Hayabusa Minha gang pesada é tipo Yakuza E ela não se assusta Com tanto de droga debaixo da blusa E debaixo da meia tem raste A minha sede eu tô jogando dry Batizado tá o Ballantyne Desculpa, hoje não volto mais E eu não volto mais pra casa Já vai que essa é minha namorada É uma noite da Ligute e Prada Antes não tinha nada, nada Toda minha tropa de Lacoste Tô de Ralph Lauren, tu goste ou não goste Olha o sotaque da tropa Uso tudo que vem da Europa Use, é o armamento da tropa Na vida bandida fazendo dinheiro de só Desturo os céus dentro dessa badalá Grife da Lacoste, grife da lalá Despeço o beck dentro desse Euriport Grife da Lacoste, grife da lalá Já faz um tempo esqueci da Larissa Fazendo grana pra pegar Patrícia Escondendo grana na conta Suíça Essa grife da França é logo da camisa Toda minha tropa de Lacoste Tô de Ralph Lauren, tu goste ou não goste Bota na mesa Com bote de bucanas pra não degustar Jogando essa bunda safada e gostosa Ela tá pedindo uma dose do de pá Lá nas antigas não me deram nada De cola com a tropa pra torrar cifrão Quando eles dizem que é pelo dinheiro Bota fé que ela não quer teu coração Toda minha tropa de Lacoste Tchau 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 Tchau